Olá, humanos, eu quero jogar um jogo com vocês. O nome desse jogo se chama Jogos Mortais, Jogos do Pecado, Jogos do Palo, Jogos do Atene, que praticam no jogo, sem apenas o único fim, que é a morte do governo. E para começar essa série de jogos, que vocês entendem, o nome desse jogo é Jogos Mortais da Provinção, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado. O nome desse jogo é Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado. O nome desse jogo é Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado. O nome desse jogo é Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado, Jogos do Pecado. O nome do Pecado, Jogos 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 do Pe Para esses dois humanos, eles não contam, você não é o seu único fato de que você não está a conhecer. Ele não vai votar aí nesse momento, ele vai discutir o direito pra mim. Você é nosso, você é o fator, só que está com o concurso, não é o seu. Só que está com o corpo, atrapalha a gente. Não sei se você está a ver, ele está. Não sei se você está a ver, ele vai dar uma batata, tem uma notícia para você, um salário, um perfeito. É a morte. Você vai ser preso, você vai dar coisa que se chama pra mim. Um batismo na pele, tudo que você vê em todos, vai ser a namorada. Pois o fim daquele praxe morrgoso. É a morte. Primeiro nome, faz a sua escolha. Não, não, não. Estou a namorada, não. Mas eu não sei se você está a fazer por você. Eu sou a nazi, todos os modos da minha cidade, eu não sei se você está a fazer por você. a cura da liga do mundo, você, você que já já foi igreja, que já foi filho na fé, que estava nesses dias, na casa do Senhor, e que levou você até passar os caminhos do Senhor, e que levou você até a casa do Senhor, e que levou você até a casa do Senhor. Tudo isso foi parte do meu Senhor, foi isso, foi o melhor do meu Senhor. Comecei com os cantos que lhe lembro de você, quando eu não queria mais pra igreja, quando eu queria mais prazer, eu traguei o meu alcançamento, a sua alma e a minha cidade, e aí veio o domínio do mundo, Deus tem o pai da piada. Pois o Senhor já deve estar na casa da pauta, ele só fez as descanalhas, e já fez o mundo, do nosso filhos, o que já faz parte do seu bebe, a ha, 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 ha. E ele foi o melhor do que tá procurando, cada vez mais do que o meu Senhor, se eu atterra o seu amigo, quando você tá ali, pede o meu lado, apisomado, um descanado, um bebe, a ha, ha, ha. Mas você vai morrer da pior mulher de todas, você vai morrer quando eu sei da verdade e eu vou te entender. Seus amigos vão te abandonar e você vai ficar soltinho, quando o salário do pecado é a morte. E pelo amor de todos, a história é se mudar. Nesses últimos tempos, as infusões caminharam, cresceram e multiplicaram. As ventas vão demandar a vida das famílias diferentes. E para esses milhões de imágenes restituíram, imágenes principais para reforçar sobre a fé, para passar sobre a fé de Deus. Você adora animais, adora homens, adora animais. Você não gosta de grampos. Você não acredita nesse Deus indivíduo. Tudo isso é parte da minha palavra. A adoração de você na verdade é um sábado. Eu recebo que você está aqui, atrás de meus céus. Eu estou atalhista. Eu vou te mostrar no sap��que. Eu vou te mostrar no sap baremico. Eu estou atalhista. Eu estou atalhista. Eu sou a pessoa que tuckou que eu me ganhei. Eu vou te mostrar no sapatos. Eu estou atalhista. Tô vendo as histórias que eu vou falar Auxerção, o forte, o forte da minha vida Tem que me amarrar, a passar, o desesperar A voltar para o outro, a passar a noite O filme de Jardim, a lente de Jardim Aquele barão da história, o forte da Cacá A passar no seu, que está cansado Eu não pedi, eu não pedi A tentação, de ter proposto, como o forte da Cacá eu estou atendendo overwhelmed eu sei que eu estou atendendo um grande procurado eu sei que o nariz é você a colелиção a manifestação Depois de você sair, os jogos chegarão a mais pra calhar, e se e eu vou agitar, sua família e a gente morará, que a gente vai matar a sua família, e a nossa própria família foi o trabalho do pecado, é a morte da sua mãe, faça a sua história. Para esse jogo, amiga, é meu principal alinhado. Preciso de hoje dizer que você nasceu assim, que não me culpa de ser assim. Seja muito bem-vindo, você está no Jogos Mortais, da Jogos Mortais. De novo, você pode me ajudar. Para todos os dias, que você é assim, que no mundo é apenas uma opção, que você é uma alma. Eu te juro sempre, os homens estão sonhados. A prova não é para tudo isso. Mas tudo isso é parte do meu jogo, é parte do meu povo. Você pensa que é a pessoa mais feliz do mundo. Mas isso é parte do meu jogo, é apenas parte do meu plano. Se esse dia, a massa cair lá, a papa cair lá, você vai se virar do que você fez. Se você é homossexual, o senhor vira em sua vida. Para a traição a chegar, você vai ver se é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que vem da própria felicidade. E não é verdade. Mas como já disse, o salário do pecado é a morte. Aí não perca de todos os fatores de batir com o meu jogo. É um fértil. Você vai chegar um pouco mais baixo e medir com o meu jogo. E quando você estiver, a gente vai fazer. Você muda aí, uma necessidade da mente, para os siglos. Atravo. E vou te matar. A vida ou a morte, mata a sua história. A humanidade sente o dinheiro, contra a vida, contra a vida, contra a vida, contra a vida, contra a vida. A vida ou a morte, mata a sua história. Mas o dinheiro não é nada. Seu carro não é nada. Todos os dias, nós vamos abrir com a sua família. A gente vai passar a sua provinação. O dinheiro não é uma coisa infeliz. O dinheiro não é nada. O dinheiro não é uma coisa infeliz. O dinheiro é mudar a sua família. O dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada. O rescue, são Kinder. O dinheiro não é nada quehalefete. O dinheiro é um homem dito. Try to live, num Você que gosta de roubar, que gosta de matar, que querendo dinheiro, que querendo dinheiro, que escolheu essa vida louca, que querendo... ...eu mando-me chamar você, você que querendo as regras de muitos, que querendo uma arma, que está despeito, que querendo essa luz... ...eu mando-me chamar você, você que escolheu essa vida louca, que tem uma luta para você. Você vai morrer sem essa vida louca, que querendo uma luta para você. É a sua morte que está pegando o salário do pecado. É a morte que está planejando o seu fim. Você vai ser estranho. Você vai morrer contra a sua filha e contra os policiais. A história é só sua. Você vai morrer contra a sua filha. Você vai morrer contra a sua filha. Você vai morrer contra a sua filha. Mas você vai morrer contra o seu fim. Você vai morrer contra a sua filha. 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 Muitos têm escolhido o caminho da prostituição. O caminho das drogas. O caminho do pecado. Têm escolhido o caminho do mal. Mas eu vos disse que nesta noite. Muitos têm a oportunidade de me aceitar como Senhor e salvador de sua vida. Eu sou aquele que mudou o pago. Eu mudou a situação. Eu mudou a história do homem. Porque eu sou o Senhor. E fora de mim não há salvador. Eu dou o caminho. A verdade é a vida. E ninguém tem o pai. A não ser por mim. Desde o mundo da paz. A minha paz me dou.